Seis pessoas já foram presas, suspeitas de provocar os incêndios que devastaram lavouras em cidades do interior de São Paulo. Mais de 80% dos focos atingiram áreas de uso agropecuário, como plantações de cana-de-açúcar e pastagens. Na economia, o primeiro reflexo é o aumento do preço do açúcar no mercado internacional. A polícia trabalha na investigação de incêndios criminosos. A sexta prisão confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi de um homem de 49 anos, flagrado por uma câmera de segurança saindo de uma mata momentos antes do início de uma queimada em Jales, no interior paulista. Ele foi multado em R$ 7 mil por infração ambiental e, após prestar depoimento, foi liberado. Em três dias, o estado de São Paulo registrou 2.600 focos de calor. No mês, são quase 3.500. Número quase 10 vezes maior que os 352 registrados em agosto do ano passado. 48 municípios ficaram em alerta máximo para queimadas. Duas pessoas morreram e outras cinco estão internadas, uma em estado grave. Mais de 800 tiveram que deixar as suas casas. Autoridades suspeitam que os incêndios tenham sido criminosos e coordenados. 99,9% desses incêndios foram causados pela ação humana. Então, hoje, tem 31 processos abertos pela Polícia Federal investigando possíveis criminosos. Aí, quem vai decidir é o próprio inquérito. A investigação é que vai decidir se é ou não criminoso. Uma análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia aponta aspectos que podem indicar uma ação coordenada. O satélite que capta focos de calor passa pela região de manhã e no final da tarde. Nesse intervalo, na sexta-feira, os focos de incêndio foram de 25 para 1.886 no estado. As imagens mostram o aparecimento da coluna de fumaça em um intervalo de 90 minutos, entre as 10h30 da manhã e o meio-dia de sexta-feira. Além disso, mais de 80% do fogo estava em áreas de uso agropecuário. Normalmente, esse período não é um período para ter tantos focos de calor assim. São Paulo registrar em um dia mais focos de calor do que a Amazônia é uma coisa muito rara. Começou em vários pontos de áreas de canaviais, mas esse fogo ficou incontrolável, porque as condições climáticas estavam muito propícias para uma propagação de fogo. São Paulo é o principal produtor de cana-de-açúcar do país. E foi justamente essa cultura a mais afetada pelo fogo. Quase metade dos focos de incêndio atingiram essas plantações. 80 mil hectares foram totalmente queimados. O fogo não só queimou a cana que estava plantada e seria colhida nesta safra, mas também destruiu rebrotas que dariam origem à próxima colheita. Segundo a Organização de Associações dos Produtores de Cana do Brasil, o prejuízo é estimado em mais de 500 milhões de reais. O reflexo vai ser o encarecimento dos custos de alimentos. O açúcar em Nova Iorque, só nesses três dias, valorizou 11%, na verdade 11,05%, e vai seguir se valorizando, entre aspas. Só que a valorização do açúcar é aumento dos custos dos alimentos para o consumidor. Os estragos ainda estão para serem mensurados. Então, novas valorizações estão previstas sobre o açúcar e sobre o etanol. A estimativa é que, no total, mais de 3.800 propriedades tenham sido atingidas. Além da cana, produtores de gado de corte, leite, frutas e mel também foram afetados. O governo do estado calcula que o prejuízo alcance um bilhão de reais. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para o governo aumentar o número de agentes públicos no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Para atuar de forma preventiva e repressiva, devem ser mobilizados integrantes das Polícias Federal e Rodoviária, da Força Nacional de Segurança e da Fiscalização Ambiental. Também hoje, o governo autorizou a contratação de brigadas federais temporárias para a prevenção e combate a incêndios florestais em 19 estados e também no Distrito Federal. Agora há pouco, o governo do Pará decretou situação de emergência ambiental por causa dos incêndios.